Bom dia, bom dia meus amigos, está ventando, não sei se a voz vai sair boa, né, ao fundo do céu maravilhoso, certo, a câmera vai estar um pouco trêmula por conta do vento, mas o assunto é para que possamos refletir um pouco, eu não estou aqui afirmando, né, nem tampouco dizendo que há um tratamento diferente, apenas, né, refletindo, apenas questionando, né, vamos dizer assim, foi publicado no diário oficial de hoje, 27 de junho de 2022, né, uma publicação, né, uma concessão de um benefício, certo, de pensão por morte de um cidadão que o seu dependente é do funcionário público, né, o seu dependente era, né, aí o titular funcionário público, certo, será que há alguma diferença nas análises, no andamento das tarefas ou apenas coincidência de estar dentro de um bote de análise do INSS, né, bom, o vento está aumentando aqui, está um pouco complicado gravar esse vídeo aqui, mas vamos lá, como vocês estão vendo aqui, a publicação de hoje, né, marcada para vocês verem e no artigo 1 diz assim, não vou dizer o nome da pessoa, está aqui do lado também grifado, né, para não publicar o nome desse cidadão em respeito, né, a esse cidadão, certo, mas o que eu quero questionar aqui é, artigo 1, conceder pensão por morte a, na qualidade de cônjuge, no caso da ex-servidora aposentada, né, o nome dela também grifado, matrícula, né, também grifada, ocupante do cargo de técnico de seguro social, no caso era uma técnica do seguro social, da classe do padrão 4, no quadro de pessoa do Instituto Nacional do Seguro Social falecida, no dia 6 de março de 2022, aposentada com fundamento do inciso 1 do artigo 3 da portaria, né, de número 4.645, dia 24 de maio de 2022, sobre a lei 8.212, do dia 11 de dezembro de 1990, e no artigo 23 da Emenda Constitucional 103, do dia 12 de novembro de 2019. Artigo 2º, o efeito desta portaria entra em vigor no dia do falecimento dessa senhora, dia 6 dos 3 de 2022, hoje, data do início do óbito. Claro, se você dar entrada até 30 dias, eu acho que até 90 dias, mas agora é até 30 dias, né, você ganha aí referente aos direitos desde o dia da partir, né, do óbito desse cidadão ou dessa cidadã, certo? Então, o que acontece? O benefício, a aposentadoria por morte já foi concedida, né, sendo que o falecimento foi no dia, é, no dia 6 dos 3 de 2022. Então, março, abril, maio, junho já foi concedido esse benefício. Quatro meses apenas. É coincidência ou há, de fato, uma forma privilegiada das pessoas que são funcionários públicos? Ou apenas faz parte de um lote que deu seguimento a essas análises? É apenas um questionamento. Estou deixando aqui bem claro. A resposta eu deixo com vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.